Música Carlos Marujo, Jornal On Chocolate no Cinema Acompanhamos aqui a coletiva de imprensa, a turma da Mônica Laços Teve entrevista, teve todo mundo falando do filme, o diretor, o Maurício Souza, os atores Já fizemos a pré-estreia aqui, foram as perguntas para a imprensa Pode ver que o pessoal agora está tirando foto, está todo mundo indo embora Foi muito legal, vocês vão acompanhar tudo pelo Jornal On Todas as fotos, todas as entrevistas, tudo que está no cinema Que vai estrear, turma da Mônica Laços, dia 27 de julho Acompanhem tudo pelo Jornal On Como se nessas turminhas eles existissem de verdade Era o nosso caminho a seguir para fazer essa adaptação E a resposta foram O filme da Mônica para o Festival de Gramado Que é tradicional, um dos mais importantes da América do Sul Então eu acho que como me parece que estamos fazendo nesse começo de apresentação do filme Estamos fazendo bonito Eu acho que temos um bom caminho aí e possibilidade também de pelo menos Firmarmos o pé em gramado e não sairmos mais Mesmo porque, como eu falei, eu não vou parar por aqui Depois dessa experiência, depois do que vocês falaram Alguns aqui eu ouvi que gostaram do filme e tudo mais Se isso se irradiar, logicamente, abrimos mais um caminho Mais um caminho, não desmerecendo todos os outros Para uma linha de produtos para a criança De produtos para a família Melhor dizendo, com a turma da Mônica ou com todos os nossos personagens Que são dezenas e dezenas Inclusive a minha família me deu o apelido de Limãozinho Porque eu sou um pouquinho azeda Mas eu estou mudando Gente, quer dizer, eu já mudei Quando eu era menor Eu era mais Ah sim A história do mercado, meu Deus Eu lembro que eu era bebezinha Daí minha mãe me levou para ir no mercado E no caixa a mulher foi fazer carinho em mim E eu não sei o que eu pensei na hora Eu rosnei para a mulher Não me perguntem o porquê Então, como o Kevin disse É muita responsabilidade E é uma honra poder representar e interpretar a Magali Porque todo mundo conhece a turma da Mônica Eu tenho uma bisavó de 87 anos E ela já leu É muito fã da turma da Mônica E uma priminha de 2 anos Que assiste a turma da Mônica na TV Não faço não, Kevin Já a Laura tinha 8 Por quê? Por quê? No 7 tinha Nutella Gente Eu ia comer E me sujava Todo mundo comia Numa moça De boas Eu ia comer E me sujava inteira Eu não sei o que acontecia Real Eu não sou culpada Eu sou vítima Eu tinha uma cachorrinha Que ficava lá Comendo pelo 7 Que ela foi Pisou no barro E pisou na gente Não sujava as figurinhas Mas aí Depois ela estava seca Limpinha Foi brincar com a Laura Sujou toda a Laura O vestido ficou marrom Eu estou falando que sou uma vítima Decora fala E fala igualzinho Então todo o roteiro E as falas de alguma forma Estão lá Mas está um pouquinho Do jeito deles de falar Então Isso acho que deu Um processo de trazer Uma verdade Para esses personagens E era muito impressionante Como cada um deles Foi incorporando O personagem Que eles liam E amavam Nas cenas E durante o processo Foi muito lindo Mas ele trazia Mais ou menos Pronto O que ele já tinha pensado Então ele trazia Duas opções E a gente escolhia A mesma que ele Sem que a gente Sabia qual ele tinha escolhido Então a gente estava Todo mundo mesmo Na mesma página E a emoção Foi enorme Em todas as etapas Do filme Para mim Desde que a gente conheceu Os personagens ao vivo Que foi maravilhoso E até a primeira vez Que eu assisti Que ainda o som Não estava completamente pronto E eu pelo menos Eu fui assistir Será que vai dar certo Isso vai ser a primeira vez Que eu vou ver A turma da Mônica De alguma maneira Lembrar um pouco Da minha infância Da infância Da Maurício de Souza Nas telas Com outra criança E eu já fiquei emocionada ali Eu falei Nossa É a turma da Mônica Que eu estou assistindo ali Eu estou vendo aquilo Então a emoção Acho que começou O tempo inteiro Desde que a gente conheceu Todo esse elenco O Daniel O amor A paixão Que ele tem Toda a equipe Toda a equipe Está totalmente envolvida Igual o Daniel falou Não é Ninguém faz um filme sozinho Toda a equipe Que ele trouxe Eu participei De algumas vezes De ir até o set Fiquei impressionada Com o cuidado Com o carinho Com a dedicação Com as crianças Para mim Com os animais também Que foi muito importante Depois que o filme Estiver no ar Depois de algum tempo Eu vou contar Algumas Algumas Cenas Do making of Do que aconteceu Com os animais também Porque eu participei Assistindo algumas delas Então acho que foi emoção E ainda não parou Ontem eu vi o filme Por completo Com a orquestra Que eu não tinha visto ainda E é só emoção E meu pai ontem Não sou nem falar Vocês viram Como é que foi a emoção dele Bem, Mônica, Daniel Estou falando Praticamente Algumas coisas Que eu ia falar Tem uma coisa Que o Daniel Me falou sempre Eu queria que ele Explicasse melhor Aquela que É muito difícil O filme Dirigir Com criança Com cachorro Com cachorro Como é que é mesmo, Daniel? Criança, cachorro Noturna e floresta É a combinação Que você não quer Colocar num filme Mas os cafajos Já tinham feito isso O Thiago Dottori Intensificou E a gente tinha Que ir lá filmar E aí A Bionica Tentando colocar Esse filme em pé Mas está aí E não foi fácil não, gente Para o cinema nacional Então isso Me deixa muito feliz Muito tranquilo Quanto a realização Obrigado Falando mais No filme Ninguém vai Ninguém vai Que isso imprime na tela Então Todo o cuidado E carinho Que a gente teve De Respeitar muito A criação Do seu Maurício Respeitar os personagens Respeitar este universo E transpor Ele para a terra No live action Então Esse cuidado Foi Não só no elenco De achar Quatro crianças Que representassem Mas em tudo Então quando a gente foi fazer Toda a concepção de arte Quando a gente ia fazer Como é que era a casa do Cebolinha Como é que era Como é que é o bairro do Limoeira Na vida real Não existe Então como é que a gente faz A gente vai Um pedacinho aqui E um outro pedacinho A gente filmou um pedaço em Olambra Um pedaço em Poços de Caldas Um pedaço em Mariporã A gente ia filmando um pedaço em cada lugar E a gente ficava estudando Como é que é o sofá que o Maurício desenha Como seria ele na vida real Qual é o mais próximo Qual é o abajur Qual é o tipo de roupa Qual é o tipo de armário O traço do Dr. Maurício tem muitas formas geométricas E algumas vezes simples e clean Uma obsessão pela qualidade Para que a gente atingisse Nada nesse roteiro Não deixou de ser pensado muito Cada cena, cada detalhe E eu tenho certeza De que isso foi Para cada aspecto Do filme inteiro Então eu falava que Eu não daria Nunca para artista de cinema No teatro Porque eu sou um canastrão Palavra de irmão Aquele irmão que briga com a gente toda hora E a gente briga com ele toda hora também Mas foi Depois que eu parei de tremer Achei que era também uma responsabilidade Havia realmente essa ideia Olha, faz aquilo que o Stanley faz Que o O Dos pássaros O que me mandaram O Itcock Para mim fazia Uma ponta ali aqui Fica uma marca ilustrada Falei, tá bom Então Vou lá Vou fazer Eu não achava que Se ficar grande coisa Mas Está marcado Até que Depois que eu assisti Eu achei que Eu acho que eu fui bem dirigido Obrigado De uma memória De memória Alguma coisa que eu lia Qualquer coisa assim Foi nascendo E foi esse ponto E virou Um símbolo Um sinal Uma marca E deu muito certo Tão certo Que hoje Dezenas de Leandro Estamos usando Tem funcionado tão bem De vez em quando Até em outros filmes Infantiz Tem um filme Que passou O ano passado Que botou Quatro personagens Também com as mesmas cores Não tem investigação No meio Tudo Então Vale tudo Vale Memória Vale Sensações Vale sonho E vale a esperança De que a gente esteja fazendo Um bom trabalho Obrigada Parabéns Obrigado E parece que os laços Foram muito Todo mundo Muito amigo Muito legal Vou fazer uma foto aqui Obrigada Esse foi o encerramento O Ricardo Marujo Jornal 1 Mostrou aqui tudo A imprensa aqui saindo Todo mundo feliz E contente Vamos mostrar tudo Só sai em silêncio Que legal Obrigado 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 Só uma vez Obrigado 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 Obrigado